Será que o beijo é igual? Ou será que é uma baita profissional que com cada um faz de um jeito? Faz tudo perfeito, mas chuta o balde e abandona se o amor vem à tona. A sexta temporada do nosso podcast é um oferecimento de Serafim Adegue Café Patrone Levear Soluções em Respiração Central Joias e Relógios Maiolini Supermercados Estúdio 766 Doutora Lívia Teylaker e Doutor Robertson Rodrigues Gross Treinamentos William Cabeleireiro E STN Contabilidade Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa que você apareceu por aqui. É um prazer tê-los aqui no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, vamos lá, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Então, ó, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e inscreva-se. E pra ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Cada vídeo novo que eu posto aqui no canal, você já recebe na hora. A notificação no seu celular. Estamos também no Spotify. Então, você que prefere ouvir o nosso episódio enquanto você está na academia, enquanto você está no trânsito, vamos lá. Siga a arroba Matheus Pissolati também no Spotify. Semana de Carnaval, estamos todos animados e não poderia ser diferente nos nossos convidados. Então, estão aqui a dupla André e Luiz Otávio. Bem-vindos, um prazer enorme recebê-los, viu? Obrigado, Matheus, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Oi pra vocês de casa que estão assistindo, né, meu irmão? Tudo bem, gente? Tudo bom, Matheus? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, tá? Que coisa boa. Aqui, a gente gosta de história e a gente quer ouvir boas hoje, hein? E muita música também, né? Aí é com a gente. Oh, com certeza. E vocês viram que aqui na nossa mesa o pessoal do Serafim Adeg Café caprichou e já deixou em ritmo de carnaval. Tá bonito. Olha só que top. Então, nós começamos aqui com vinho em lata, gente. Achei genial. O Gabriel estava divulgando esses dias no Instagram e já chegou aqui no nosso podcast também. Aqui, ó, uma dose também em taça. Olha só que sucesso. 187 ml, como se fosse uma taça. Aqui nós temos destilados uma dose 50 ml. Olha que top. Uma vodka e essa daqui é a preciosidade da casa que os meninos vão experimentar, que é a Cachaça Rosendo. Se for boa, eu vou pra vocês. Experimentem e vamos ver. Agora é a hora da verdade. Bora, faz o tintinho aí. Deixa eu fazer com a minha água aqui também, que eu não me senti excluído. Vamos começar. Vai lá. Bora, bora, bora. Aprovadíssimo? Boa, hein? Bom, hein? Só não vou tomar tudo agora, porque a gente tem bastante podcast pra gente conversar. Bom, vamos já dar vontade de... Já sair tocando, cantando, com certeza. É isso, pessoal. Então, se vocês quiserem ter essa experiência também aqui em Varginha, vem pro Serafim, Avenida Rui Barbosa, 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial estacionamento pra facilitar a nossa vida no centro da cidade. Siga aí no Instagram, arroba Serafim, adeguecafé. Muitas delícias e promoções também nessa semana de carnaval, tá bom? E agora, meninos, eu já vi que vocês também estão vestindo o Patrone. Eu também estou. Nós renovamos a parceria pra essa sexta temporada com a Patrone. Olha só que legal. Um abraço aí pro Igor, um abraço pro Thiago também, né? Abraço, meus amigos. São parceiros de longa data com o André Elis Otávio, né, meu irmão? Rapaz, e o André Elis Otávio tá sempre usando o Patrone. Que legal, coisa boa. E olha, vou dar o detalhe pra vocês. Desse modelo que eu estou vestindo hoje é uma camiseta 100% algodão Menegote, que foi eleito um dos melhores tecidos de algodão do mundo, com gola, canelada e toque macio. Gente, é verdade, é um toque macio por dentro e por fora. Além de durar muito tempo, ela não desbota e também não encolhe. E se você quiser mais informações, acesse aí no Instagram, arroba Patrone Brasil. Patrone, o propósito transpassa a marca. Muito bem, meninos. Agora vamos aí na história de vocês. Eu quero saber como tudo começou pra dupla de vocês. Vamos lá nas raízes. Vamos lá nas origens. Vamos lá nos primórdios. Até chegar na onde vocês estão hoje e aqui. Que sucesso, hein? Parabéns. Quem dera, rapaz. Obrigado. Acho que a gente ainda tem muita coisa pra conquistar, né? Mas olhar pra trás é legal, né, cara? Ah, é bom demais. A gente correu uma estrada longa pra estar hoje no lugar que a gente está. E claro que a gente almeja sempre crescer, mas... Quem vê, a gente não sabe a história. Ah, não sabe. Desde quando a gente toca junto, né? Ah, mas a gente quer saber tudo. Todos os detalhes desde agora. Ó, você começa? Pode começar, vai lá. Faz tanto tempo assim? Eu tinha 11 e 10 anos. Eu sou um ano mais velho que o André. Vocês são amigos de infância? Ele já tocava violão. E eu, meu avô, sempre tocou, teve bar. Então, eu já tenho uma família ali que já tinha uma certa influência. E o André, não. Só que ele já tocava e eu gostava de cantar. Só que eu não sabia tocar violão. Aí a gente ficou amigo primeiro. Isso ficou mais engraçado. A gente era amigo de brincar na rua e tudo mais. Tudo em boa esperança. Ah, gente, eles são de boa esperança. A gente é de boa esperança, galera. A gente sempre morou na rua debaixo da minha casa. Então, sabe aquelas turminhas aqui que tomam o quarteirão inteiro e ficam brincando na rua? A gente era. Vocês. Uma gancho. Uma gancho. Cara, então, aí eu ia para a casa do André para brincar. E teve um dia que eu cheguei lá, que eu acho que foi o que deu estalo, né? Me despertou à vontade. O André estava tocando e eu falei, cara... Você gosta? Eu gostei. Eu gosto de cantar. Eu vou entrar na aula também. E a gente estudou na mesma sala com o mesmo professor e tal. Desenvolvemos, né? Juntos, né? É. Eu comecei a desenvolver muito rápido. E logo, logo, foi passando o tempo. A gente começou a cantar juntos. Sim. Foi uma coisa que aconteceu muito natural. É natural. O professor nosso de violão lá, ele fazia, né? Ele promovia alguns eventos, né? Que eram as audições, onde as famílias dos alunos iam ver os alunos tocarem, né? Então, o pessoal ouvia a evolução de cada aluno ali. E pelo fato de eu e o Luiz Otávio fazermos aula no mesmo horário, né? Todo dia ali que tinha aula, a gente estava junto. A gente resolveu se apresentar junto também. Mas já era conteúdo soitanejo? Já, já, cara. E não era duplo ainda, né? É, a gente não era duplo ainda. Não era duplo não, né? A gente era um dois amigos, éramos dois amigos ali da escola de música que, ah, vamos cantar junto lá. E aí começamos a cantar junto, só que nessas apresentações que foi despertando na gente foi assim, ah, mas o que eu preciso fazer para me apresentar bem? Não é simplesmente eu chegar lá e apresentar o que eu tenho aprendido na aula, porque cantar em dupla é totalmente diferente, né? A nossa aula era de violão, não era de canto. E aí a gente gostava de cantar, só que os dois eram primeiras vozes, né? Então os dois cantavam ali no mesmo tom. E aí a gente teve que primeiro se decidir, né? Quem vai ser a primeira voz da dupla ali e quem vai ser a segunda voz. E o Luiz, ele sempre teve uma voz, uma voz assim, muito mais alta do que a mim em relação de volume. Ele cantava perto de mim, cara, eu não conseguia. E impor o volume que ele colocava na voz dele. Eu falei, cara, então acho que o meu lugar é a segunda voz, né? Você já reconheceu o seu lugar. Eu não consigo alcançar os tons que ele alcançava, não conseguia, né? Tanto o volume vocal dele tinha, assim, um tom muito forte, né? Um timbre, né? Um timbre muito forte. Igual o avô dele falava assim. Um rompante. Quanto tempo eu não ouço essa palavra? Às vezes a gente usa pra brincar, falando hoje, um rompante. Coisas da voz da gente, né? Que top. E aí, cara, eu decidi... E você ainda é a primeira voz até hoje. Ah, sim. Decidimos, cara. O Luiz Otá vai ser a primeira voz e eu vou assumir a segunda voz. Só que eu nem imaginava o que era ser a segunda voz. Você teve que aprender. Aí começou do zero. Tipo assim, agora eu tenho que aprender a segunda voz. E aí eu comecei a perceber, ouvindo as músicas, principalmente as músicas que a gente ia se apresentar lá, né? Que eu lembro que a gente ensaiava o Chitão Xeroró, né? Turitinoco, eram umas coisas assim. É, bem... Muito antigas, mas que a gente gostava. Tinha umas referências legais. A gente gostava de ouvir. Tipo Sertanejo Raiz. Isso, Sertanejo Raiz, cara. E aí, cara, começamos a ouvir muito João Paulo Daniel. Mas aqui, uma pergunta. Deixa eu já te interromper. Eu fiquei muito curioso com essa questão de segunda voz. Você teve que reaprender porque a segunda voz... Gente, me perdoa, eu não sou cantor. Tem que ser sempre mais baixo? Ou você tem que ser sempre um tom menor do que o primeiro? Não necessariamente. Como que rola essa tímica aí? Não necessariamente. É mais complexo. Ela é muito complexa. Então, por isso que eu perguntei. Porque eu não faço ideia. Quando eu comecei a me aventurar no ramo da segunda voz, eu achava também. Eu tinha essa mesma ideia. Impressão, né? Nossa, acho que a segunda voz sempre canta mais baixo. Tanto de volume quanto de tom. E depois que eu fui realmente estudar a fundo, eu entendi que a segunda voz não é simplesmente cantar mais baixo. Cantar num tom mais baixo. Tem muita gente que às vezes achava que a segunda voz cantava o que a gente chama de oitava baixo. Que é a primeira voz mais grave. Então, é totalmente diferente. E aí eu comecei a ver que a segunda voz mais passa a ideia de uma harmonia. Você tem um violão, quando você toca duas cordas e as duas soam harmônicas, aquilo é um dueto. Com as vozes é igual. Quando você vê um coral que canta uma, duas, três, quatro vozes diferentes, aquilo são duetos. São um quarteto, enfim. Que se complementam. A abertura de voz, que se complementam. A segunda voz é isso. Você tem que entender a harmonia que está sendo tocada para você se encaixar tanto na parte harmônica, quanto na parte melódica, que é o acompanhamento da primeira voz. Sensacional a explicação. Ninguém nunca me explicou assim. Gostei. Eu entendi um pouco mais. E agora, para finalizar. A segunda voz tem muita, muita parte que a gente chama de terça acima, né? Que é um tom mais alto que a primeira. Então, você tem que alcançar tons ali muito mais altos que a primeira, muitas vezes. E ninguém sabe disso. E ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Então, eu acho que ficou uma explicação um pouco complexa, mas claro. Não, mas deu super para entender. Porque a segunda voz nada mais é do que o complemento da primeira voz. Ela é uma cama que faz a primeira voz, mas respeitando a parte harmônica ali. Sim, que legal. Que é uma cama. Mas aí não tem uma regra no sentido de ser o primeiro nome da dupla. André é a primeira, mas eu estava assim disso. Porque eu já vi que tem duplas que o primeiro é o primeiro, mas nem necessariamente. Não tem regra. Por exemplo, César Menotti e Fabiano. César Menotti é o segundeiro. Zé Neto e Cristiano. O Zé Neto é o primeiro. Então, são duas... É, não tem uma regra, não tem uma analogia. Mas continuando a história de vocês, que eu abri um parênteses aí, ó. Não, foi interessante, né? Eu acho que eu nunca... É até bom falar sobre isso, né? Mas a gente gosta de ser inédito. Acho que no podcast. Acho que ninguém nunca perguntou. Sim, eu nunca tive a oportunidade de tentar explicar... Explicar, não, mas conseguiu. Como que funciona a segunda voz. Que legal. Mas é legal, né? Muito bom. Cara, continuando a história nossa. Mas vamos voltar à linha do tempo de vocês, que a gente estava conversando. Aí vocês... Não, vocês decidiram quem seria a primeira voz, ele seria a segunda. Vocês se apresentaram, mas vocês ainda não eram uma dupla. Quando vocês transformaram-se numa dupla, levou quanto tempo? Cara... Você falou que começou um tinha 10, o outro tinha 11. Sim. Mas levou ainda quantos anos para virar mais profissional? Eu acho que para a gente virar a chave de passar realmente, encarar isso como um trabalho, a gente tinha 13, 14, né? 13, 14. Não demorou. Demorou dois para três anos. Não, mas a gente era meio fissurado. Ia para casa todo dia. Treinando. A gente sabia os repertórios de cabo a rabo. Dia inteiro e noite se deixasse, sentava na rua, na calçada, dentro de casa. Sabe o que é o mais legal? É que na época não tinha... Não era essa era da internet. Então a gente não tinha muito refúgio. Foi essa fase um pouco antes, né? O que a gente tinha de tecnologia era o computador. Sim. Então... E mesmo assim era mais ou menos. De internet de escada. A gente é novo, mas estamos ficando velhos. Não é a geração de Kik Tok, né? Exatamente. Não tinha isso. Então o tempo que a gente tinha, a gente se dedicava. Sim. E ao mesmo tempo a gente não tinha tanta responsabilidade quanto hoje. Sim, claro. Então a gente tinha muito tempo. Vocês eram adolescentes, né? Exato. Muito tempo ali pra se dedicar realmente à música, né? Com certeza. E deu certo, né? Graças a Deus. Que aí essa base que vocês usaram pra construir o que vocês estão fazendo hoje, né? Sim. Com certeza, cara. E aí o primeiro show, né? Vamos seguir a ordem do tempo. Vamos seguir. Queremos saber o primeiro show. O primeiro show realmente foi algo que marcou a gente porque... Foi onde? Tipo... Foi em boa esperança, mas foi uma coisa que aconteceu no nada. Até então a gente não queria ser uma dupla, nem pensava nisso, né? Nada. A gente cantava junto, mas não como André e Luiz Otávio. E eu acho que um pouco os responsáveis pelo André e Luiz Otávio serem o que são hoje. Eu falo assim, modéstia à parte, da gente ter a nossa história, de estar caminhando. Os responsáveis eu acho que são as nossas famílias, né? Sim. Elas acreditaram em vocês, né? Exatamente. Tinha festa de família, aniversário, chamava a gente. A gente ia, dava uma canja. Ah, vocês já tocavam, né? Aí foi lindo naquilo. Cara, tem um detalhe que é muito legal. Esses são os nomes de vocês mesmo? Ou vocês trocaram? Não, são os nomes mesmo. Tem um detalhe muito legal que toda criança barra adolescente que tá se desenvolvendo musicalmente, pelo menos comigo, era assim. Eu sempre fui muito tímido e eu não tinha coragem de cantar na frente de todo mundo. Morria de vergonha. E quando o Luiz falava que a família que realmente encorajou a gente, isso é fato, porque tem um detalhe que é muito engraçado, né? Se fosse levar no que a gente queria, a gente não queria cantar. É. Tem um detalhe que é muito engraçado que a minha mãe chegava pra mim e ela sabia do nosso potencial muito mais que a gente. E a minha mãe chegava pra nós e falava assim, ó, vamos cantar ali pra gente e tal. Ah, mãe... Conta só um pouquinho. Não quero não, né? Até que ela falava assim, ó, te dou cinco reais. Pra quê? Eu já tirava essa bola. Já é um princípio de cachê. Cinco reais pra cada um, pra você chegar ali e cantar duas músicas pra nós. Que legal, hein? Na cara do Luiz e cinco reais naquela época, você ia na venda assim. O que que é isso? Comprava tudo, né? Comprava tudo. Comprava tudo. E aí, o ponto inicial, né? O ponto tapé era a nossa mãe que chegava pra nós e falava assim, te dou cinco reais. Então já era assim, vou te tornar aqui. Já é um empreendedor, né? Já vou te pagar o seu cachê agora. Que legal, hein? Pra você aprender a te preparar pra vida. Aprender que tudo tem recompensa. É, quando você começar a cantar trabalho mesmo, você já tá sabendo como lidar, né? E aí a gente ia, cara. Por cinco reais a gente vencia a nossa vergonha. A timidez. Ia lá cantar um pouquinho, mas aí que a gente começava a gostar, que já cantou uma, cantou duas. Aí. A galera aplaude, incentiva, né? Incentiva. O medo vai embora, a vergonha vai embora, você esquece que tá ali. Mas esse primeiro show foi em palco? Isso que eu ia falar. Volta lá no primeiro show. Foi uma quermessa, alguma coisa assim? Cara, vai explicar pra turma. É, foi uma história bem engraçada também, né? Esse primeiro show. Quer contar aí? Foi seu pai que levou a gente, não foi? Meu pai levou a gente, mas quem ligou pra gente foi uma dupla da nossa cidade. Ah, foi. O Cadu, né? O David e o Cadu, que são amigos nossos até hoje, né? Olha. E eles eram uma dupla naquela época, inclusive hoje eles nem são dupla mais, cada um seguiu o seu caminho, trabalham com outras coisas. E era uma dupla referência pra nós. Muito, cara. E a gente ia assim, via eles tocar. Tudo tinha eles, né? Tudo. É, a cidade, tipo assim, nos barzinhos tinham eles, a gente ia, via eles tocar e, tipo assim, achava muito legal. Até que um dia o Cadu, que é um amigo nosso, falou assim, ó, você canta, né? Você tem uma dupla. E, tipo assim, não era uma dupla. Peguei e falei assim, tenho. 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 Tenho, cara. Tenho muito. Dupla. E aí, vocês conseguem vir aqui fazer um show no Bar Tal? Olha o nome do bar. Você lembra? Bar Racão. Mentira. Que legal. Bar Racão. Bar Racão. Adoro histórias com detalhes. Isso que é bom. Cara, a gente ia fazendo Bar Racão hoje, né? Não, e eu lembro certinho do André. Não lembro se a gente falou por telefone. Na época tinha telefone fixo, né? Sim, tinha que ligar na casa dele. Nas casas. A gente fala, parece que é uma coisa do outro mundo, né? Não, lá em casa não tem mais. Não tem mais. Nem na minha casa. É. E eu liguei na casa dele, né? Tinha que ficar esperando ligar. Como é que era? O David, a gente ligou. É, o Cadu me ligou, né? Falou que não vai poder fazer um show. Arrumou o show pra gente hoje. E a gente precisa ir. Tocar e tal. E a gente não sabia de nada. De como que fazia pra tocar. Mas os meninos... Mas o repertório você já tinha. Não, o repertório sim, já. Tava na cabeça. Você já tava ensaiando há muito tempo, né? A gente tinha aquela pasta de cifra da aula de música que a gente ia passando a música. E o conteúdo era músicas da época? Sim. As mais antigas e as da época também. Naquela época bombava muito Vitor Heliel, Paula Fernandes, César Menor e Fabiana. Tem noção de que ano que era isso, mais ou menos? Oi? Vocês tem noção de que ano era isso? Sim, cara. Ah, deve ser por aí. Deve ser uns dois, mas sim por aí. Entendi. É. E aí, cara, o que que acontece? O Cadu, que é o menino da dupla, falou, ó, vocês não precisam trazer nada. Eu já tenho equipamento de som e tem até o violão. A gente não tinha um violão elétrico. Sim. A gente não tava preparado pra aquela situação naquele momento. Só que ele se ofereceu. Falou, cara, eu vou ajudar vocês. Eu não posso atender o show hoje, mas eu monto o equipamento pra vocês. Eu deixo o microfone lá. Deixo o violão lá, elétrico e tudo. Só pra vocês darem o show. Vocês vão vir e tocar. Se o dono do bar gostar de vocês, ele vai começar a contratar vocês duas vezes, né? Que legal, hein? E aí, cara, chegamos lá, né? Tipo assim, morrendo de medo de dar alguma coisa errada. As pernas, sim. Mas a família da gente foi pra assistir já, né? Pra prestigiar. Pra prestigiar. Pra dar a turma dele lá. E, cara, as pernas tremendo e tal. Aquela pasta gigantesca, assim, de cifra na mão. Nunca tinha usado um microfone na vida. E começamos a tocar. Aí Vitor e Léo foi o seu tempo inteiro. Sabia nem conversar, né? Tava bombando o Vitor e Léo nessa época. Não conversava, não. Cara, a gente não sabia conversar. Vocês não interagiam. E aí, galera, vocês estão bem? Tere, né? Música depois de música. Acabava uma música, já pulava a outra. Aí a turma começava pra ter palma e a gente já começava a ter um termômetro. Opa! Estão gostando. A galera tá gostando disso aqui. Vamos continuar nessa vibe aqui, né? Vitor e Léo, Paula Fernandes, César Menotti, né? Pegavam as coisas mais antigas. João Bosco Inícius. E, cara, naquela época eu não sei como, mas a gente fazia quatro horas de show, assim. Que isso! Uma depois da outra e vai. Ele jogava o ovo lá pros meninos, né? Nós era o tempo show. Ré, quatro horas. Dique, saí de casa. Juro, juro. Doía, garganta. E aí finalizamos o show, né? Vem o dono do bar. E aí, gostei, quero que vocês voltem, né? Que legal. A gente ficou maravilhado. Mas vocês ganharam cachê já ou ainda não? Ah! Esse bar é racão. É que negócio, né? Tava só a nossa família lá. Com os amigos. Entendi. Entendi. Não me engano, mas... Cachê foi, no início, era sanduíche, né? Sanduíche. Duas coxinhas. Coca-Cola. E pior que era. Esse dia foi dois sanduíches, um refrigerante. É, até tinha. Tudo é começo, gente. Até tinha o cachê. Era R$40 ou R$70? Acho que era um negócio assim. Que ia todo pro aluguel do som. Entendeu? Entendi. E aí o que sobrava era o que o bar oferecia pra gente comer. Mas, cara, a gente ficou maravilhado com a situação de... Não, é lindo, né? De fazer um show. E de usar um microfone pela primeira vez. De tocar no violão elétrico. Experiência, né? Entendeu? E aí, cara, começou a sobrar. Depois, nos próximos shows, começou a sobrar R$15, R$20 pra cada um. A gente chegava na escola pra fazer uma festa, né? Já comprava lanche no recreio. A gente era rico na escola. Tipo assim, nunca tinha dinheiro pra comprar as coisas na escola. Aí a gente começou a fazer um showzinho ali, um showzinho aqui. Já começou a fazer uma gracinha. Aí já ligava na segunda-feira, já com R$15 no bolso. Aí passava lá na rua, voltando da escola, comprava camiseta. Canta nova, parcelada ali, mas já tinha... Mas ninguém precisava saber. Ninguém precisava saber. Chegava, aí não comia, né? Era um salgado, né? Era dois, ostentação. Claro. Pra que que eu vou ficar na miséria, né? Cara, e foi acontecendo muito natural, né? Foi. Desse bar, que era o Barracão, a gente começou a ir pra um outro bar lá pra fazer palinha, né? A gente ia com a nossa família pra um outro bar que era o restaurante Araújo, que era na BR ali de Boa Esperança, que bombava, cara. Tinha um dos artistas, os melhores artistas da região que tocavam lá. Tava lá. E a gente foi pedir um dia pra fazer uma palinha e tal. Os artistas que estavam lá, inclusive, cara, eles deram uma força gigantesca pra gente, né? Sim. E eles abriram o espaço, falaram, ó, vem cá, participe e tal. A gente participou e eles gostaram da gente. Que legal. E a partir disso, um deles, que era o Weber, começou até a levar a gente nos shows, né? O Weber é um amigo nosso que infelizmente faleceu, mas a gente é muito grato. Lá no início ele levava a gente pros shows, né? E deixava a gente usar o equipamento deles, né? E tudo que a gente precisava, cara. Ele já era, tipo assim, maior de idade, já tinha o carro dele. A gente era moleque ali e precisava, dependia de alguém, nem sempre o nosso pai conseguia levar a gente. E aí, cara, ele, pô, vou levar vocês e tal. E começou a levar, ajudar a montar as coisas. E por aí foi. A gente fez uma palinha no restaurante Araújo, veio o dono de lá. Vou contratar vocês. Aí já não era 40 reais, já era 70 o cachê. Entendeu? E aí começou a subir. Já vai melhorando. Aí fechava o fim de semana, Cessar. Isso, Cessar, já era 140. O que que é isso? Oito horas de show de boa. Bom demais, velho. E dali começou a surgir shows particulares, cara. Acho que todo início de artista é assim, né? Você tem que se sujeitar a estar em lugares que por mais que você não seja financeiramente valorizado, eles vão te finalizar, vão valorizar a sua imagem. Então vão te mostrar pra outras pessoas que vão te valorizar mais. E aí você começa a negociar, a precificar o seu negócio, né? Então foi isso que aconteceu com a gente. Foi. Nossa, gente, que história massa. Legal, né? Que legal a história de vocês. Aí daí pra frente, só pra trás. Brincadeira, brincadeira. E são quantos anos de dupla já? 19, né? 19 anos, cara. Uau, hein? Eles têm base. 19. Puxa vida, hein? É muito chão, cara. Tô brincando. De carreira? Tô zoando. 19 anos de carreira, sim. Que bom, hein? Que ótimo. Vamos fazer uma palhinha pro pessoal? Vamos, vamos lá. Tá todo mundo aí ansioso pra ouvir um pouquinho do André Elis Otávio. O que vocês escolheram pra trocar primeiro agora? Pode afinar se você quiser. Vamos fazer a nossa com o Cleito Romário? Pode ser. Qual é a... Ou vamos fazer a outra? Vamos fazer a baixa profissional. É bom que já aquece a voz. Qual é a música? Baixa profissional. Pra quem ainda não conhece. Vai lá no YouTube, em qualquer plataforma de stream. Baixa profissional. Spotify, vocês estão no Instagram, TikTok, tudo. Então vamos lá. Já vi que cê tá superando de boca em boca por aí. Mais fácil seria pra mim se eu assumir. Que você fingiu amor que minha cama bagunçou à toa. E te vendo assim tão de boa, parece até outra pessoa. Será que o beijo é igual? Ou será que é uma baita profissional que com cada um faz de um jeito? Faz tudo perfeito, mas chuta o balde e abandona. Será que o beijo é igual? Ou será que é uma baita profissional que com cada um faz de um jeito? Faz tudo perfeito, mas chuta o balde e abandona. Se o amor vem à tona. Sucesso! Coisa boa! Essa é a música de trabalho de vocês? Uma das, né? Uma das, coisa boa. Uma das, coisa profissional, foi a primeira de trabalho, assim, inédita, né? Que a gente lançou do DVD, Rolê das Antigas. É uma música que, cara, principalmente região de Varginha, que gosta demais da conta, cara. Agora nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo pra receber um convidado muito especial, o Matheus Alegro, da Leve Air Soluções em Respiração. Bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez, Matheus. Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês. Qual que é o seu diferencial? Que você fala assim, nossa, eu acredito que eu tento levar algo mais humanizado. Porque às vezes a pessoa já está fragilizada naquele momento. Ou um familiar que procura você pra ajudar alguém, algum idoso. Como que é essa parte? Matheus, o diferencial da Leve Air é exatamente isso. É esse atendimento humanizado. Então, assim, sou fisioterapeuta, eu vou até a casa do paciente na maioria das vezes. Quando é um paciente de fora que ele precisa ser atendido, a gente tem um local muito especial que a gente atende o paciente. Ou, na maioria das vezes, eu vou até o domicílio. Então, eu vou até a casa dos pacientes, eu levo os equipamentos, eu levo as máscaras, explico, faço aquele atendimento. O paciente tem a oportunidade de experimentar o aparelho, tirar as suas dúvidas. Então, assim, esse é o diferencial. É um atendimento muito bacana, sabe? E acaba que você acaba descobrindo muitas histórias também, né? De vida. Sim, sim, Matheus. Não é só o atendimento em si, né? Acaba que a gente também tem que colher e tem que entender o que o paciente está sentindo, qual que é a sua dor, o que ele vem passando, para que a gente consiga resolver e solucionar o seu problema, né? Maravilha, Matheus. Então, conhecemos aí mais um pouquinho hoje da Leve-Ari. Quem está nos assistindo quer saber mais informações, onde procura, como que faz. Matheus, nós nos encontramos aí no Instagram, arroba Leve-Ari, soluções, underline. Sem o Cidilha e sem o tio. Sem o Cidilha e sem o tio. Tem o telefone pelo WhatsApp Business, que é o 99715000. Maravilha. E tem o site da Leve-Ari, www.leviarsoluções.com.br. Sem o Cidilha e sem o tio também. Bem, fiquem aqui até o final, que a gente tem mais umas surpresinhas da Leve-Ari, não é mesmo, Matheus? É isso aí. Leve-Ari, soluções em respiração. Conta para a gente como que é aí a recepção dos fãs nos shows de vocês, nas apresentações, por onde vocês estão passando. Um pouco para a gente de termômetro. Nas redes sociais, nos comentários, quem segue vocês. Como que é essa relação? Graças a Deus, hoje a gente recebe um carinho muito grande. Acho que a gente é muito feliz nesse sentido. Porque os nossos fãs, além de acompanhar, às vezes, de longe, os que podem ir no show. Por exemplo, a gente tem uma fã que sempre se desdobra para ir nos nossos shows. E todo show ela tem que tirar uma foto, que é a Aline. Inclusive, não sei se ela está assistindo, hein? Beijão, Aline. Beijo, Aline. Ela já vai cortar esse vídeo. Cara, essa semana, por exemplo, ela mandou um vídeo para a gente, que a gente achou muito massa. Com vários momentos. Melhores momentos, né? Que elas fez junto com a gente aí. Que legal, gente. Cara, a gente recebe um carinho que eu digo que a gente é abençoado. Abençoado, com certeza. As pessoas gostam da gente, mas gostam de verdade, sabe? E a gente também é totalmente recíproco quanto a isso. Então, a gente faz questão que essas pessoas estejam com a gente nos nossos shows, nas nossas conquistas. E eu tenho certeza absoluta que se a gente chegar um dia a tocar em um dos maiores palcos do Brasil, a gente quer levar essas pessoas com a gente. Com certeza. Quem valorizou desde lá de trás. E o que eu acho muito legal em nós, eu digo assim, o André Elis Otávio, é que a gente dá um valor muito grande, sabe? Nessas pessoas que valorizam o nosso trabalho, que divulgam. Então, a gente faz questão. A gente agradece. A gente, se precisar mandar vídeos, se precisar dar um abraço, tirar uma foto, a gente faz o possível. A gente faz muita questão, sabe? Que legal. Então, isso eu acho uma coisa muito positiva. Cara, e não só pessoalmente falando, né? Eu acho assim, o digital, a gente pensa que às vezes afasta a gente das pessoas, só que não, cara. A gente sente que tem uma galera que a gente nunca teve a oportunidade de conversar pessoalmente, mas tem um amor por nós que é gigantesco. É engraçado, é de longe, mas está tão perto. Tem pessoas que mandam um bom dia, boa tarde, boa noite para a gente todos os dias no nosso Instagram, cara. Que legal, hein? Se a gente posta um vídeo, essas pessoas fazem questão de ir lá comentar todas as nossas publicações. Cara, isso aí não tem preço. Não tem preço. Essas pessoas estão fazendo isso de graça, porque elas simplesmente gostam da gente, gostam do nosso trabalho, né? E, cara, elas vão lá e fazem a nossa alegria dia a dia, né? Sem receber nada. É um feedback que faz isso. Claro que a gente dá o carinho de volta. Sim. Mas eles não têm obrigação de fazer isso, né? Sim. É um feedback que faz a gente entender o nosso propósito cada dia. A gente tem um propósito de realmente, claro, seguir e chegar num objetivo de carreira, pessoal, profissional. Mas um dos nossos propósitos é agradar o nosso público, porque a gente sabe que sem ele a gente não é nada. Com certeza. E essas pessoas, cara, elas fazem e elas mostram todos os dias para nós que o nosso propósito está de pé. Entendeu? Eu estou aqui, eu estou com vocês. Se vocês precisarem que compartilhem um vídeo, eu estou aqui para compartilhar. Se vocês precisarem de um bom dia, de um boa tarde, o dia que vocês estiverem mal, eu estou aqui para te dar um bom dia, um boa tarde. Entendeu? Então, cara, a gente acha que muitas das vezes a internet distancia a gente das pessoas. Só que não, cara, a gente sente, assim, um elo gigantesco com essa galera que está presente nas nossas redes sociais. Que legal, hein? Com certeza. Que massa essa experiência, hein? Muito. Agora, assim, quem está assistindo podcast gosta de história. E, assim, se for do mal feito, melhor ainda. Eu queria que vocês compartilhassem uma história de alguma coisa, assim, que deu muito errado. Pode ser um mico, pode ser uma situação de constrangimento, que depois vocês riram. Não sei, alguma coisa que saiu do planejado totalmente e vale a pena compartilhar essa história, que daria até um corte depois, entendeu? Ah, o André é melhor de memória aqui. Se você puder ajudar também, viu, Marcinha? Marcinha. Ó, tem bastidores aqui, ó. Dá uns bastidores aqui, se puder ajudar a gente a pensar. Uma história que deu muito errado, mas é que é engraçado. Tem muita história que a gente vive, assim, no dia a dia. Porque tudo é ao vivo, né, gente? Então, uma coisa ali vai desandar uma hora ou outra, né? Eu vou falar uma que eu lembrei agora aqui, né, que não deu errado, né, mas foi um caso muito engraçado que aconteceu, né, que a gente sempre conta pras pessoas. A gente foi fazer um casamento na cidade Aparecida do Norte. Ah, meu Deus. Ah, já tá rindo, então o negócio foi engraçado. E aí, cara, casamento a gente sempre se preocupa, realmente, em lembrar o nome dos noivos, né, de ficar preocupado, nossa, preciso mandar um abraço. Ah, vocês doem casamento? Você vai falar assim, ele vai falar dessa história mesmo. Festa de casamento, cara. Você não vem censurar, não, deixa ele contar, porque agora a gente já quer curioso. Cara, uma festa de casamento tem Aparecida do Norte, né, a gente foi pra lá planejando tudo, né, tava na hora do show e tal. E na hora do show, tudo acontecendo, assim, perfeitamente, né, e a gente realmente muito preocupado com o nome dos noivos e tudo. E aí o Luiz pegou o telefone da noiva, ela pediu, sabe quando chega alguma pessoa assim, pega meu telefone, faz um vídeo aqui e tal. Não chegou só ela, detalhe, chegou ela e uma galera pra fazer um vídeo com todos, né. Aí o Luiz pegou o telefone dela e cantando, tudo certo, né, até que ele agachou perto deles assim e falou assim, ó, estamos aqui hoje no casamento do... Pum, deu um branco nele, ele filmando o celular da noiva, né, filmando o celular da noiva. Todo mundo aqui esperando ele falar o nome dos noivos no vídeo. Estamos aqui no casamento do... Aí deu um... E aí ele falou assim, ó, e aí a galera levantar a mão assim, sabe, todo mundo... Então, cara, foi uma situação assim... Que ótimo. E não lembrou, né. Não lembrei, cara, lembrei. Mas, tipo assim, depois de muito tempo, né. Falei, estamos aqui no casamento do... Não, mas é, estamos aqui no casamento do... Atenção, Paulo e Yasmin, se você estiver nesse vídeo, aí no celular de você... Escreva nos comentários, diga um oi. Manda pra nós aqui que a gente vai postar esse negócio, cara. A gente ri disso até hoje, verdade. Que legal, hein. Todas as vezes que a gente vai cantar em casamento, a gente sempre fala, não fala. Pensa no nome dos noivos, pelo amor de Deus. Escreve na mão, sei lá o que você vai fazer. Isso a gente faz pra cidade também. Você já erraram o nome de cidade? Ah, com certeza. Mas o povo vai? Que atire a primeira pedra. Graças a Deus, não. Nunca vai, ô. Que atire a primeira pedra. O artista que não tem ruim, não está. Ah, não, claro que é. Porque cada dia vocês estão num lugar, né. Exatamente. Teve um dia que a gente foi a primeira vez lá em São Bernardo do Campo, que você falou São Caetano, né. São José. São José. São José. Nós falamos lá em São Bernardo do Campo, aí, primeiro show nosso. Poxa vida. Primeiro show. Aí, olá, né. Melisa, São José, São José. Na cabeça. São José, nós somos São José. Mentaliza, mentaliza, mentaliza. São José, nós somos São José. Aí, eu já entrei. Boa noite, São José dos Campos. Nossa, cara. E aí, e aí. Na entrada, pô. Na entrada. Finalizamos o show, né. O contratante veio. Cara, muito bom o show, mas não é São José, não, pô. Ah, você não corrigiu ao longo do processo. Não, isso foi o pior. É, porque quando corrige ainda vai, né. Não, não. Na verdade. Você fez sem nem saber, né. Eu acho que foi. Eu acho que a primeira impressão que ficou na cabeça de todo mundo. Se ele falou primeiro São José, o cara falou, pô, cara, não é São José. Não, mas aí depois ele falou pra gente, eu falei, cara, me desculpa. Acontece. Mas não. Nas melhores famílias. A gente toca lá sempre no mesmo lugar, tipo assim, eles adoram a gente. E agora eu falo São Bernardo. É. Deu tempo de corrigir, depois, mas deu. Não, a turma lá adora a gente. Que massa, hein. Mas acontece nas melhores famílias, viu, gente. Atire a primeira pedra, pelo amor de Deus. Depois, o cantor que nunca errou o nome de um lugar, o nome de um noivo. Não. Não. É o nome de uma... Não tem jeito. É, difícil. De uma cidade, enfim. Isso aí é a mente da gente. Mas o bom que vocês são... Tem hora que dá uma bugada mesmo. O bom que vocês são descolados, né. Pelo que eu tô vendo aqui, vocês seguem e tal. Não, a gente tem um jogo de cintura muito bom. Então, jogo de cintura, essa é a palavra. Tem que ter, né. Eu acho que as pessoas que assistem ao show... Mas a gente aprendeu, viu, a ter isso aí. Acho que as pessoas que assistem ao show... É a prática que vai trazendo, né. As pessoas que assistem ao show, elas não imaginam tanto de perrengue que acontece ao vivo. O que que é isso? E que a gente não pode transparecer pro público. O mundo tá caindo, César. Cara, em Boa Esperança no Carnaval. Tem Boa Esperança no Carnaval, é. Ele falando isso aqui que eu vou... Ah, vou contar. Manda ver. Boa Esperança no Carnaval foi o primeiro show que a Marcia, inclusive, fez com a gente. Que é a nossa produtora hoje, né. Sim. Tá há três anos com a gente. Mais um pouquinho, né. Há quatro anos com a gente, né. Então, o primeiro show que ela fez com a gente, ela tava aprendendo a lidar com o palco, né. Se imprevisto. Sim, imprevisto. Aquele bastidores ali, né. A gente foi fazer um show em Boa Esperança e caiu um dilúvio. Mas uma chuva, assim, que a gente nunca viu. Torrencial. E aí, a gente tava dentro do camarim, todo preocupado, todo mundo preocupado, né, com a banda lá. Tinha lona em cima dos instrumentos no palco. Lona no molhar, aham. Tava nos casos de a gente cancelar o show, né. E aí, beleza. O secretário foi lá e falou assim, não, vocês vão fazer o show, né. Tem uma galera esperando, todo mundo de capa de chuva lá, esperando a gente subir. Vão fazer um show com chuva, cara. Subimos com chuva, molhando tudo. A gente mesmo, sopado em cima do palco e fazendo show, cara. Até que, pelo fato de ser o primeiro show que a Marcinha estava fazendo com a gente, a gente não imaginou que poderia estar acontecendo um caos em cima do palco. E a gente tava vendo, né. Tava acontecendo o caos. Cara, e a Marcinha começou, o nosso tecladista tinha uma comunicação, e ele falava assim, para o show agora, para o show agora. E a gente, assim, para o show porque a galera tá curtindo. Ninguém explica, né, bora fazer. Tá bom demais, cara, vamos continuar. Mas parar o show não tem nexo, a galera curtindo pra caramba, né. Até que a Marcinha vem no palco de uma vez e puxa o Luz Otávio. Que isso? Então, chegou um momento que a... Ela chegou, tipo assim, pra poder me falar. É, porque vocês não estavam entendendo porque parar, né. Tem que parar o show. E aí, cara, ela foi, puxou ele e falou, para, para agora e tal. E a gente parou o show meio que sem entender. Cara, o que que tá rolando e tal? Vamos pro camarim. Na hora que eu olhei, assim, pro... Onde fica a mesa de som em cima do palco, que é a mesa do monitor. Cara, tinha uma bolha gigantesca de água em cima da mesa. Da mesa. E caindo uma cachoeira de água ali. Ah, que isso? Em tempo de dar um... Em cima do equipamento. Não é, ué. Chegou a cair, cara. E aí... Que loucura. Que a gente foi tomar ciência da realidade daquele momento. A gente tava tão extasiado com o fato da galera estar pulando e curtindo o show. Mas ninguém tava vendo isso, né. Exatamente. Mas a gente não poderia ficar... Tanto que até meio que... Como é que eu vou dizer? Antiprofissional, músico ficar olhando pra trás no palco. É, não tem jeito, né. Então a gente tava aqui, olhando pro público, né. Pode acontecer o que tá acontecendo. A gente tá aqui... Galera que tá cuidando. Olhando pra vocês e sorrindo. É isso que a gente faz hoje com qualquer perrengue. Hoje a gente tem uma equipe que, graças a Deus, é capacitada pra resolver qualquer coisa. Então a gente fica aqui sorrindo, né. E enquanto tudo tá desmoronando e tá sendo resolvido. E aí isso foi a nossa ideia no dia. Beleza. Tamo curtindo aqui, tava rolando. Tamo sorrindo pra galera, né. Até que surgiu isso, cara. A Marcinha se viu de mãos atadas. Eu não consigo comunicar. Eu não consigo parar. Eu vou lá. Eu vou entrar no palco. Eu vou puxar eles. E ela entrou no palco no meio de todo mundo. E pá, puxou a gente. Vamos embora agora. E a gente meio que agradeceu na correria. E desceu pro camarim, mas depois... E acabou. Não teve show mais depois. Puxa vida, hein. Foi um negócio cabuloso que aconteceu. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Tá gostando do nosso podcast? Pois é. Você deve estar pensando assim. Puxa, podia ser eu contando a minha história. Mas, infelizmente, eu não sei falar em público. Não sei gravar vídeos. Além de ser super tímido. Pois é. Se você quiser continuar na sua zona de conforto, eu não vou te julgar. Agora, se você quiser, sim, experimentar uma comunicação mais assertiva, temos aí a nossa mentoria de oratória feita sob medida para empreendedores. Dezenas de profissionais já experimentaram e destravaram a sua oratória. Olha só que bacana. Então, ó. Pra saber mais, acesse a arroba Jobs do Pissolate. Fique por dentro de todas as novidades e me chama no direct. Maiolines Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro 684, no centro, aqui em Varginha. O telefone de contato é o 35-2105-1800. Siga no Instagram, arroba Maiolines Supermercados, e fique por dentro das novidades. Central, joias e relógios são quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha, Três Corações e Três Pontas. É a terceira geração de empreendedores. Uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos 475, no centro. O telefone de contato é o 35-3222-5480. Siga no Instagram, arroba Central.joias e relógios. Você tinha falado de situações engraçadas, teve uma em São Paulo também. O André, ele que gerencia toda a parte durante o show. Então, vamos supor, agora está tendo um bloco X. Ele que vai decidir se vai ter o bloco Y ou o bloco Z. Ah, tá, isso é bem. Tipo assim, às vezes teve mudança de plano, vamos ter que reduzir repertório, ou aumentar show. Tudo aí. Fica fazendo conta na cabeça. Aí já vai, conta na cabeça, já fala... Galera, ele vai lá num microfone de comunicação. De comunicação, com a banda inteira. Galera, tatatatatatata. Ele é o cara dos detalhes. Isso, cara. Teve um dia que a gente estava fazendo um show. A gente... A passagem foi tudo ok, agora que você lembrou. Lembrei. A passagem foi tudo ok, tudo bonitinho e tal. O fone estava tinindo, beleza. Que a gente escuta tudo aqui, bonitinho. Subimos no pau, cara. mas deu uma belazeira durante um monte de coisa tudo que estava regulado desregulou, estava horrível aí o André ele foi lá no meu grupo só para você entender porque eu fui lá e fiz isso quando tem algo que está fora do nosso controle e a gente toma ciência disso na maioria das vezes até o semblante da gente muda e o Luiz principalmente, hoje ele transparece mais do que eu, quando ele não está satisfeito com a situação e lá começou a dar muito pior tanto que a gente tem um clique que a gente ouve só no nosso fone, ele não pode ir para o público a gente tem uma regência que a gente ouve só no nosso fone, que são contagens da música 1, 2, 3, 4, ele não pode ir para o público tudo isso estava indo para o público e o público sem entender nada e o Luiz Otávio estava com uma cara ruim fechou a cara, o que está acontecendo? e aí, o que está acontecendo? nesse dia, realmente estava uma situação muito difícil eu ia lá no microfone de comunicação a gente chamou o técnico do som lá o chileno, coloca isso aqui para mim isso aqui está ruim, não sei o que dali a pouco o André foi lá e falou assim ô Luiz tem um vídeo que viralizou esse vídeo no Tik Tok viralizou um integrante da nossa banda lá um baterista gravou gravou e viralizou aí o André vai lá essa fala dele ô Luiz eu sei que seu fone está ruim mas sorria cara não fica de cara ruim não ótimo cara, porque a turma zoou disso aí infinito não calcula até hoje a galera fala sorria Luiz sorria Luiz cara realmente era isso ô Luiz, eu sei que seu fone não está bom mas sorria cara muito bom para mim poder passar uma aparência boa mas isso é extremamente importante porque às vezes o artista ele está tão focado ali tem vezes que acontece um problema desse aí e talvez eu não vou conseguir disfarçar sim que foi o caso desse dia que às vezes estava ruim e cheguei lá você não consegue se concentrar você não resolveu pô lá canto a gente da turma está ruim volto lá de novo que foi nesse caso eu sorria cara realmente depois eu já voltou cara não quero saber esse meu fone está muito ruim mas sorria esse dia por exemplo em específico foi uma medida que a gente aprendeu sim tipo beleza está ruim está ruim a partir do momento deixa morrer mas cara boa passa isso para o público a partir do momento que você olha para o público que fica de cara ruim ou olhando para trás para sua equipe perguntando nossa é terrível acenando todo mundo que está lá embaixo eles notam que está tendo algum problema no palco agora se o problema está acontecendo sua equipe está resolvendo os dois artistas estão aqui sorrindo para você cara a galera vai olhar para cima como no episódio lá da água na mesa exatamente cara eles estão ali não está funcionando está tudo lindo e bora e 99,9% das pessoas que estão ali embaixo são leigos sim ninguém entende de música e tal não são músicos críticos não são técnicos críticos que estão ali assistindo a gente então cara se a gente está passando para eles uma uma sensação de de conforto de sorriso de alegria cara para eles está tudo bem entendeu então eles nunca vão identificar que está acontecendo um problema no som e se identificarem a gente está sorrindo aqui na frente eles vão achar que não é problema que faz parte do show entendeu isso que eu ia comentar é engraçado né que os leigos eles vão olhar você vai estar cantando belezinha vai estar tudo ok mas a partir do momento que você sinaliza vira para trás a cena a sua expressão corporal isso eles vão entender isso está acontecendo qualquer coisa ali a expressão corporal do artista entrega com certeza tanto que a gente fala muito isso para os nossos músicos também cara se estiver acontecendo para eles também não demonstrarem sorriso no rosto deixa para a Marcinha me sorrir o nosso lá de São Paulo ele é um que toda vez que ele sobe no palco ele já sobe sorrindo assim ele brinca ele brinca com a situação mas não Marcinha falou para me sorrir ou seguir a risca orientação exatamente cara e faz diferença com certeza a gente tem liberdade já de fazer brincadeira porque a pessoa está aberta quando sorriso abre todas as portas exatamente com certeza é desse jeito quando você sorrir para alguém a pessoa chega perto de você quando você está de cara ruim o público não chega em você já sai de perto isso que a gente contou do Luiz das pessoas chegarem pedir para a gente faz uma foto com meu telefone faz um vídeo com meu telefone se você estiver fechado não vai fazer ninguém chega perto de você com certeza então acho que isso pesa muito muito mais do que muitos outros detalhes técnicos um sorriso abre as portas mesmo vamos cantar mais uma sorrindo bora vamos fazer para não chamar meu nome que é uma música que a gente grava com o Cleiton Mário show que legal vamos assistir turma vocês fizeram um clipe com eles também sim a gente tem um DVD não diga um DVD é um material digital que a gente gravou em Boa Esperança inclusive está disponível em todas as plataformas digitais no Youtube essa música está batendo quase 800 mil olha acessos que bom no Youtube que é participação do Cleiton Mário que são dois artistas que são queridaços nossos amigos muito amigo nosso e deram essa força para a gente porque hoje eles estão voando mas eu vi fotos de vocês com Zezé de Camargo Luciano Mayara e Maraíza Jorge Matheus a estrada tem esses que legal essas recompensas essas oportunidades e aí vocês conversam um pouquinho nos bastidores às vezes cantam num show de abertura alguma coisa assim às vezes a gente faz às vezes divide o dia de show divide o palco ah que top sim é bem legal tem que colar nessa turma também com certeza vamos lá para não chamar meu nome terminou numa frieza nem sequer melhou nos olhos mal me deu as costas apagou as nossas fotos e eu não vou te obrigar a ficar nem te impedir de ser feliz com outra pessoa mas enquanto tiver me esquecendo lembrar de uma coisa e quando for fazer amor prego uma pita nessa boca pra não chamar meu nome se você quiser fazer a noite toda e quando for fazer amor prego uma pita nessa boca pra não chamar meu nome se você quiser fazer a noite toda e quando for fazer amor prego uma pita nessa boca pra não chamar meu nome se você quiser fazer a noite toda E quando for fazer amor, prego uma pita nessa boca Pra não chamar meu nome, se você quiser fazer a noite toda Pra não chamar meu nome, não chamar meu nome Não chamar meu nome, pra não chamar meu nome Se você quiser fazer a noite toda Aê! Coisa boa! Qual que é a agenda de vocês pro carnaval? Vocês vão estar onde? Tocando em quais cidades? Vamos estar em Guapé, começando na sexta nosso carnaval Vamos fazer sábado, nepomuceno Sábado, nepomuceno e domingo campanha Temos duas datas em aberto ainda, mas que estão sendo negociadas Segunda e terça E assim que a gente fechar, a gente vai soltar também nas redes sociais Que top! Muito bem! E o show de vocês, mais ou menos umas duas horas por aí? Sim! Duas horas! E aí vocês tocam só sertanejo ou vocês já, por ser carnaval, adaptam também algumas coisas? A gente se adapta, a gente gosta sempre de fazer um show de acordo com a proposta Sim! O carnaval realmente ele pede algo diferente Então a gente prepara um show só pro carnaval A gente coloca bastante axé no show, né? Sim! Muita coisa que tá rolando no momento também entra no repertório E fora isso a gente traz também um pouco das nossas raízes Mas traz pra praia de carnaval A gente faz uma conversão, né? Sim! Vamos dizer assim, um axé-nijo jogar Sim! Mas é um esquema bem massa, cara O carnaval assim é uma experiência que a gente tem, um desafio, né? Porque a gente sabe que o carnaval ele é tomado por bandas de axé Sim! Bandas de shows, né? E o sertanejo, querendo ou não, é desafiador entrar em uma grade de carnaval Sim! E graças a Deus a gente conseguiu fechar o nosso carnaval muito bem, né? E a gente gosta de desafio, cara Então vamos adaptar, vamos mudar o show, vamos ensaiar a banda A gente gosta disso pra poder atender a proposta do carnaval na melhor forma, né? Que legal! E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores Doutora Lívia Regina Teylaker, reumatologia e clínica E doutor Robertson Rodrigues, pneumologia e tisiologia Atendendo em novo endereço Na rua Delfim Moreira, 324, no primeiro andar, no centro, aqui em Varginha Entrada 2, estacionamento na Praça Matheus Tavares, número 140 Telefones de contato é o 35 3015 4429 Siga no Instagram, arroba Lívia, underline Teylaker E arroba r.rodriguespereira júnior No CT Gros Treinamentos você encontrará o Crave Magá Caveira Método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças Deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia Na rua Vicente Paulino Martins, 85, no Parque Boa Vista Para agendar sua aula experimental, entre em contato pelo telefone WhatsApp 359 8424 9920 Siga no Instagram, arroba Crave Magá Caveira Varginha MG Gros Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer seu espírito de sobrevivência STN Contabilidade Contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros Em Varginha, na rua Venças Laubrais, 730 no centro O telefone WhatsApp é o 35 3212 9034 Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata Precisando de contabilidade? Conte com a STN Siga no Instagram, arroba STN Contabilidade Quem são os artistas que inspiram vocês? Quem são as referências de vocês? Você fala no meio sertanejo? É, saindo do carnaval agora No modo geral, para a vida de cantor de vocês? De instrumentista, de músico? Vitor Léo, Bruno Marrone, São Zinxororó, Zezé e Luciano João Paulo Daniel João Paulo Daniel Quando a gente começou a cantar, né? Voltando ao assunto que eu estava aprendendo a fazer a segunda voz Eu ouvia muito João Paulo Daniel Zezé e Luciano O João Paulo em si, mais do que todos Pelo fato de ser, para mim, uma das referências de segunda voz Que sempre esteve muito presente Muito clara para quem ouve o João Paulo Daniel Destacar a segunda voz dele Então me ajudou muito a menortear A eu aprender realmente O papel da segunda voz na dupla Então a gente começou com isso, cara Ouvindo muito o João Paulo Daniel Ouvindo muito o Titão e o Chororó Muito o Zezé de Camargo e o Luciano E depois, com o tempo, veio surgindo duplas Sim Do cenário universitário, né? César Menotti e Fabiando Vitor e Léo Vitor e Léo para nós foi uma escola A gente sabia, assim O CD dos caras Tudo O CD dos caras de trás para frente, cara Inclusive eles lançaram até coisa espanhola A gente sabia cantar na época, né? Não sei se eu lembro hoje A gente sabia A gente sabia Até o CD espanhol a gente cantava Tem uma música, a gente canta ela Ao inverso Tô brincando Meu Deus Revelações Brincadeira, mas realmente A gente sabia Mas são, assim, referências gigantescas, né? De trás para frente, é Que legal E onde vocês querem chegar? Qual que é o sonho de vocês? Cara, é difícil Ao infinito Essa pergunta é É algo que é muito relativo, né? Eu acho que onde a gente quer chegar, cara É difícil responder essa, né? Sim É um pouco relativo onde você quer chegar Porque hoje, graças a Deus, o André Liza Otávio já tem sucesso A gente vive do que a gente faz Porém, a gente quer chegar muito mais longe, né, irmão? Sim, quando a gente fala sucesso, realmente o sucesso Ser reconhecido, né? Nacionalmente, vamos dizer assim É, esse é o objetivo Mas o fato do sucesso que a gente faz hoje É de poder viver do que a gente faz Da música, né? Nem todo mundo consegue, né? É o sonho de muita gente, mas poucos conseguem Exatamente Hoje, o André Liza Otávio é uma empresa Então, a gente promove eventos A gente tem as nossas labels Que daqui a pouco a gente pode falar um pouco também Que é a Violada, né? Que é a Gandag Verdade, vocês não falaram Que são projetos nossos, né? Que muita gente, inclusive, não conhece O lado empreendedor do André Liza Otávio O lado empresa A galera vê a gente em cima dos palcos Mas a gente trabalha muito em prol de tudo isso Que acontece na nossa carreira Ver vocês como artistas Exatamente Eu costumo falar que o subir e cantar ali pra gente É o mais fácil, né? Muito É o mais fácil Ou por trás é o mais difícil, né? Com certeza Os bastidores As negociações É só o resto todo, né? Todo o resto E aí quando você fala de onde a gente quer chegar, cara Primeiro que a gente já é muito grato Por todo esse caminho que a gente percorreu O fato de a gente ter chegado até onde a gente está hoje Já é uma vitória gigantesca Então a gente está satisfeito por ter chegado até aqui Mas não satisfeito com tudo que a gente sabe Que a projeção da empresa está pra crescer E a gente sabe que a gente tem muito pra conquistar, né? Cara, eu acho que um sonho talvez seria Fácil de metrificar onde a gente quer chegar Mas talvez um dos maiores palcos do Brasil Barretos, né? É Acho que seria Top, hein? Fincar a bandeira, né? Aquele negócio, né? O Barretos é um sonho Por exemplo, cantar no Faustão da Vida seria um sonho Um programa de televisão nacional É, nacional, né? É porque são lugares que no meio sertanejo Quando você chega ali Quer dizer que você tem Você está consolidado Você está consolidado Você zerou a vida Zerou a vida Exatamente, é isso aí Sim, é O fato de programas de rede nacional A gente já teve até oportunidades, né? Eu vi que vocês foram no Ratinho, né? Sim, a gente foi pro Ratinho Mas antes disso O Luiz Otávio foi pro The Voice Virou as quatro cadeiras E eu fui pro Ex-Factor Brasil Em 2016 também Engraçado que separados Sim, a gente teve um período da carreira A gente teve um período da carreira Onde a gente decidiu fazer faculdade, né? Dar uma desligada na música Vocês foram pra caminhos diferentes Isso Eu tinha parado Não é que romperam como dupla Não Não, sim Rompemos Sim, um pouco Mas sem brigar Nada dessas coisas, né? Não, nada disso É ao contrário do que muitos pensam, né? É ao contrário Porque a galera toda fala Ah, vocês brigaram Mas nunca, nunca, cara Porque é muito comum, né? As duplas brigarem Talvez por isso que as pessoas falem isso Sim, o Luiz fez faculdade Eu, inclusive, fiz um ano de faculdade também Ele começou também a administração lá Fiz um ano de faculdade Só que ele foi mais perto que eu Ele já viu que não era aquilo que ele queria E ó Eu não Fui lá e terminei Sim, mas é sempre válido E aí Eu fiz um ano de administração Tranquei a faculdade Continuei com a parte de produção musical Que querendo ou não Música Eu acho que sempre me moveu Sim Eu vi que o meu propósito era com música Comecei a produzir outros artistas Até que eu formei uma outra Formação da dupla André L. Zotavi Conversei com o Luiz Cara, você me autoriza a usar o nome da dupla Querendo ou não A gente já tinha um nome forte na região Como ele tinha parado de cantar Eu falei, cara, você me autoriza Olha, gente E aí, cara Essa dupla durou dois anos Dois anos, eu acho É, eu acho que foi mais ou menos isso E nesse intervalo Que foi ali Meados de 2016 A gente se inscreveu para o X Factor Brasil Que era a primeira edição do programa Que é aquele reality famosíssimo Mundialmente falando Que veio para o Brasil E de 35 mil Inscritos A gente foi lá para o estádio em São Paulo Participar da seletiva Cara, uma fila assim Quilométrica gigantesca Nunca vi tanta gente na vida Cantando bem E a gente foi selecionado Para ir para o programa E depois tem aquela fase do teatro Passamos essa fase E chegamos até as quartas de final do programa Olha, foi longe E aí o X Factor rolando e tal Em 2016 Do nada começa o The Voice The Voice também no ar E daí O The Voice foi um pouco antes, não foi? Não, o The Voice foi depois Foi depois? Foi depois O X Factor já estava em andamento Aí começa o The Voice E querendo ou não, cara Boa Esperança é uma cidade muito pequena Então Quando um artista da cidade Está num programa de rede nacional Cara, a cidade fica em extra Cara, eu vi o André Na band, cara Estava lá Um programa de rede nacional Um programa legal pra caramba Uma dinâmica bem diferente Acontecendo, acontecendo Todo mundo acompanhando Começa o The Voice E quem pisa lá no palco O Luiz Otávio, cara De boa esperança também No mesmo ano Brotou do nada No mesmo ano e no mesmo período Onde estava André Em rede nacional na band Luiz Otávio em rede nacional na Globo É um sinal pra voltar essa dupla Cara Foi algo assim Inexplicável E a cidade realmente foi Deu uma parada A cidade parou Tipo, que massa Pra gente levar O nome da cidade Em rede nacional assim Sim Tem sentimento que paga Que top E aí, cara Depois disso A gente ainda Sustentou um pouco Eu sustentei um pouco O meu projeto O Luiz Otávio voltou a cantar E aí, cara Chega um momento assim Na carreira do artista Que é a virada de chave Que ainda Ainda não tinha acontecido Na nossa vida A gente ainda era Muito imaturo Nessa parte Sim Gestão Da carreira De como funcionavam as coisas Mas o fato do Luiz Otávio Ter participado do The Voice E eu ter participado Do X Factor Fez a gente viver a experiência Fora da nossa bolha Eu conheci muita gente interessante Ele conheceu muita gente interessante Que quando Chegou o momento Que a gente viu Putz, vamos retomar o projeto, cara Tá na hora A gente tinha tanta coisa Pra compartilhar um com o outro Que a gente voltou Com duas cabeças Totalmente diferentes Do que a gente estava ali A gente fez uma reunião lá em casa Ele falou Vamos voltar e tal E eu ainda falei Com essas palavras pra ele Falei, cara Eu tô muito desiludido Com a música Mas eu sei do potencial Que a gente tem junto E quanto a gente Caminhou junto A gente sabe A força que a gente tem Foi certo Porém Se não for pra voltar Como empresa E agregar as pessoas Certas no projeto Eu não quero Você tá disposto A partir de agora Não simplesmente Fazer um show Pegar metade pra você Metade pra mim E ir embora pra casa Você tem uma empresa Pra gerar A partir daquele Sim Pra gerir A partir daquele momento É o seguinte A partir desse momento A gente vai fazer shows A nossa empresa É a frente de tudo Ela vai capitalizar E ao longo do tempo A gente vai ver O crescimento dessa empresa E automaticamente Isso vai acontecer E vai refletir na gente Agregando pessoas Corretas ao nosso projeto A gente vai crescer Cada vez mais E agora a gente vai falar E agora a gente vai falar um pouquinho Dos nossos parceiros E apoiadores William Miranda Cabeleireiro com mais de 20 anos De experiência na profissão Aliados a autoestima E confiança dos clientes Com horário agendado Para maior comodidade Oferece os melhores serviços De salão de beleza Masculino Adulto e infantil Cuidando do corte E pintura do cabelo E barba Em um ambiente agradável E tranquilo Além de amplo E com espaço Kids Entregando o melhor Atendimento personalizado Eu recomendo Pois já sou cliente Há muito tempo Na rua Valentim Couto Número 24 No centro Aqui em Varginha O telefone de contato É o 359-8837-3062 Siga no Instagram Arroba WilliamIranda.Cabeleireiro O Estúdio 766 Conta hoje Com a maior E mais conceituada Estrutura de estúdio De tatuagem Do sul de Minas Contamos com profissionais Altamente capacitados Para entregar as melhores Artes e atendimentos Aos nossos clientes Dois endereços Em Varginha Na rua José Brás Nogueira 93 na Vila Barcelona E na Avenida Rio Branco 231 no centro E uma unidade Também em São Paulo Olha só que bacana Na rua João Cachoeira Número 1470 Na Vila Olímpia Contatos WhatsApp É o 359-8803-1777 Ou 119-4117-1777 Siga no Instagram Arroba 766 Estúdios E arroba 766 Estúdio Meninos Meninos Nós já estamos com uma hora De episódio Rapaz Sério? Se deixar A gente vai ficar Até amanhã Antes da gente ir para o top 10 Falem da violada Falem do projeto de vocês Para a gente já ir encaminhando Para a reta final Vamos falar Pode falar Pode falar Aqui como vocês dois tem química Para falar Um fala Outro completa Isso não é fácil de ter Isso não é fácil de ter Entre as pessoas Isso é bom saber Vocês se conectam muito facilmente A gente nem repara isso A gente que é de fora Que repara A violada Foi um projeto Que surgiu de uma necessidade Que a gente via Aqui na região A nossa região Fala bem A nossa região Querendo ou não Ela é escassa De casas noturnas E de eventos De médio Barra grande porte Sim Que querendo ou não É o nosso objetivo Atingir mais e mais Esses eventos Porém Para fazer esses eventos A gente estava precisando Muito fazer São Paulo A gente faz muito São Paulo Graças a Deus Onde a gente está Nas maiores casas de São Paulo E a partir do momento Que a gente some Da nossa região Primeiro Que a gente se distancia Do público Sim E isso gera Querendo ou não Um esquecimento da galera A galera não lembra mais O André Liza Otávio Porque eles nem estão pisando Aqui mais na nossa região Segundo Geram comentários Não, o André Liza Otávio Está a estrelinha Abandonou as origens Abandonou todo mundo Está lá para São Paulo Para fora Não faz nada aqui Só que A gente pensa o seguinte Como a gente queria Claro Fazer coisas maiores A região nossa Não conseguia atender E ao mesmo tempo A gente via Que essa distância Do público Era algo que ia fazer Muito mal para a gente Principalmente a longo prazo A gente queria Estar perto das pessoas A gente não podia ficar longe A gente queria Estar perto das pessoas E aí A nossa região Tinha um bares Que a gente não fazia Mais bares A ideia da violada Mesmo em si Foi do André O André que Enxergou Essa necessidade E esse potencial Que teria E aí eu liguei para o Luiz E para a Marcinha E falei Cara Eu estou sentindo Que a gente está Ficando muito distante Do público Principalmente do nosso público De Boa Esperança De Varginha De Três Pontas De Três Corações Da nossa região Que são amigos nossos Que sempre foram Nos nossos shows E não estão tendo Oportunidade de estar Com a gente agora E fora isso Se a gente não fizer algo Para poder estar junto aqui A gente vai distanciar Cada vez mais E aí surgiu A ideia de fazer A violada A violada É um projeto que Querendo ou não Ele é acima De um simples show Num bar E abaixo De um show Um mega show Ela é um projeto Totalmente Intimista É um projeto Que conecta a gente Com o público Então a gente pensou Cara o que a gente Precisa fazer Para simplesmente Não ser mais um artista Porque o público Vai chegar lá E falar Nossa tem um artista Bom tocando aqui Ser diferente Vocês pegam um lugar Maiorzinho Não no tamanho de um bar Mas que comporte Um evento De um porte maior Vamos dizer assim É e não é A gente começou nos bares Mas fazendo aquela data Aquela data em específico Virar uma experiência Naquele bar Exato Entendeu? Não é alguém que chega no bar E tem alguém cantando Eles vão nesse lugar Para ver vocês cantando Exato Entende? E também não é qualquer bar Que comporta Porque realmente Claro É um projeto maior Hoje graças a Deus Mas desde quando a gente começou Tipo A quantidade de público Que a gente leva na violada É uma quantidade Considerável De 400 pessoas Eu ainda não fui Quero ir ainda Tá convidadíssimo Mas quero ir Numa próxima Se vocês fizerem por aí E aí cara Foi isso Sabe? A gente quis tornar A violada Ao mesmo tempo Que ela acontece Em um bar Não simplesmente São dois artistas tocando E sim uma experiência Eu vou lá Para viver uma experiência Naquele momento Visão de negócio Sim Exatamente E aí a partir disso A gente pensou O que vai diferenciar O nosso projeto Dos demais Primeiro A gente pensou No repertório O repertório da violada Não é um repertório Que você chega Em qualquer lugar Tem um artista Sertaniz tocando Essas músicas de hoje Essas músicas Algumas modões Não, a gente pegou Uma vibe de 2015 Para trás Que é simplesmente As nossas referências De quando a gente começou A tocar Vitor Eliel Jorge Matheus Lá das antigas Gustavo Lima Lá no início de carreira Que são músicas Cara que todo mundo Sabe Sabe E além disso A violada Também Como era O objetivo nosso Era aproximar A gente do público A gente também pensou Em outra sacada Montaram palco 360 Então o nosso palco Fica no meio da galera Então se você está lá Na violada Você quer chegar Para pedir uma música Nem que seja Para tomar uma cerveja Junto com a gente Você está aqui do meu lado Eu estou na sua frente Aqui Você pode chegar Agora eu vou ter que ir mesmo Você pode me abraçar Você vai curtir Você pode cantar comigo Você pode pedir uma música Enfim Você está aqui Você está conversando Comigo De igual para igual Em momento nenhum Estou em um palco Distante de você Mandando um abraço Para você lá na frente Entendeu? Então a violada Ela coloca a gente Em contato com o público No mesmo nível Legal meninos A terceira música Eu vou pedir para vocês Cantarem no finalzinho Do top 10 Vamos lá Vamos lá Agora de top 10 Primeira pergunta Meninos Como que é a saúde Do sono de vocês? Muitas horas bem dormidas Ou vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Porque músico não dorme Eu já ouvi essa conversa Dorme picado A nossa vida realmente Ela é um pouco invertida Vocês cantam à noite Então quase sempre Vocês dormem mais de manhã Sim Madrugada Metade da madrugada para lá Tem a noite que a gente chega 8 horas da manhã Amanhecendo né Tem noite que a gente chega dia Tem noite que é dia Vocês já ouviram falar da Leviar? Não Não? Então a Leviar é uma empresa Responsável pela locação De equipamentos médicos E hospitalares Que vai ajudar no tratamento De doenças respiratórias Inclusive a apneia do sono Então que você que está nos assistindo agora E passa por algum desses problemas Entre em contato aí na Leviar No Instagram Arroba Leviar Soluções Sem o cedilha e sem o tio Entre em contato também no WhatsApp Pelo 3599715000 Que o Dr. Matheus Alegro Fisioterapeuta Vai ter o maior prazer aí Em atendê-los Acesse também Leviarsoluções.com.br E é isso Fica a nossa dica aí Do nosso podcast Vamos lá meninos Segunda pergunta O que vocês queriam ser Quando crianças? Eu queria ser veterinário É mesmo? E você? Eu acho que jogador de futebol Sempre né A pergunta que eu mais É a resposta que eu mais recebo aqui Um filme Uma série Que vocês indicam A origem Que gostaram Não assisti Não assisti Esse filme é legal demais Eu não sou tanto de filme Cara Pode falar a verdade Nem série nada Uma casa de papel É uma série Que eu gostei de assistir Sério Eu gosto muito de Breaking Bad Ele é mais É top Legal hein Uma viagem inesquecível Bahia Salvador ou Porto Seguro? Não Fui a Comuruxativa Comuruxativa Nunca ouvi falar Mas deve ter sido bom É interior da Bahia Que legal Foi massa Top Cara Acho que é melô de mel Em Maceió Bom Maceió Maragogi Com certeza Lá é top Sim Um prato predileto Estrogonofe De frango ou de carne? Aí Qualquer coisa Será que você adivinha? Meu estrogono Do André E eu falo pra ele Parmigiano Ah É bom demais Fala a verdade É um livro Cara Tem um livro que eu gosto muito De cabeceira De indicação Os Segredos da Mente Milionária É algo assim Sensacional Que eu levei pra vida Como empreendedor Principalmente depois De tudo que a gente falou aqui Quando o André Luiz Otávio Voltou como empresa Me fez muito abrir a mente Em relação a todos Os tipos de negócio Financeiro Enfim E é um livro que eu indico Pra todo mundo Com certeza Eu não sou muito De leitura Ele cobra muita gente Pra ler as vezes Mas um que eu li Que eu gostei muito Que a gente já chegou A comentar sobre Pai Rico e Pai Pobre Incrível também Já li Sensacional Qual que é o talento Escondido de vocês Uma coisa que vocês fazem Bem Que poucas pessoas Sabem que vocês fazem Mas vocês mandam O Luiz Otávio vai falar Que joga a bola bem Mas não é não É gogói É gogói É propaganda enganosa Entendi Entendi Você tem um talento Talento escondido Deixa eu ver Não sei Tem gente que é bom Pra cozinhar Tem gente que é bom Não sei Ah você fala Coisas aleatórias É que não seja música Por mais que eu seja Desorganizado Fisicamente falando Eu sou muito organizado Na parte financeira Tanto que eu cuido Na parte financeira Da empresa Então eu acho Que é um talento Você é o homem Da planilha do Excel Ele é o cara Saquei Uma personalidade Algum famoso Que vocês admiram Cara Difícil Também Uma personalidade Que a gente admira Caramba Difícil Escolher alguém Não Se for musicalmente falando Qualquer um Aleatório Musicalmente falando Vitor Chaves Para mim Também admiro muito ele Legal Coeta Coeta Sim Colaborou muito Música Exime o músico Qual que é a última coisa Que vocês pesquisaram No Google Deixa eu pensar Real oficial Não é pra inventar não Deixa eu pensar Eu pesquisei hoje Eu pesquisei hoje Cara Não foi isso Qual foi a última coisa Que eu pesquisei No Google Cara Eu acho que eu pesquisei Foi sobre o carro A minha esposa Tá querendo trocar de carro E aí eu fiz uma pesquisa Hoje Sobre o carro Que ela tá querendo Entendi Tentar entender Se é bom Se é ruim Se vale a pena E você Eu não tô lembrando Nada Então vamos seguir Agora Uma frase Um pensamento Uma filosofia de vida Cara Algo que possa inspirar Que possa servir de mensagem Eu vou Isso eu até lembro Eu lembro de uma frase Que o Victor Chaves mesmo Que é um cara Que a gente gosta muito Disse Eu não lembro Exatamente as palavras Mas era algo assim Que o sucesso Não é Ele não tem que ser Um objetivo Ele é uma consequência Olha Aí ele fala Faça algo por amor E o sucesso virá Essa eu também Top Então já ficou pros dois Você viu o tanto Que a gente é fã Cara Que legal Muito bom Fala do projeto de vocês Gandai Então antes da gente ouvir É a última palinha deles aqui Vamos lá A Gandai é outra label Do André Elis Otávio Essa sim tem um contexto Maior do que a Violada É um evento mesmo De médio Barra grande porte Então Ela acontece anualmente Em Boa Esperança E é realmente Outra experiência Totalmente diferente Da Violada Mas é algo Que a gente sempre busca Inovar Ano a ano Que legal A Gandai é uma label Cara que Quem quiser Seguir a gente Lá no Instagram Tem o Instagram Da Gandai Vale a pena conferir Tem uma proposta Muito diferente Tem uma proposta Muito diferente Começa a partir Da meia noite Vai até as 8 da manhã Gente que legal Tanto que Meio que o slogan Da Gandai é Levem seus óculos escuros Tipo assim Você vai amanhecer com a gente Mas só tem Boa Esperança Atualmente Sim Ela só acontece em Boa Esperança Mas a gente consegue Levar a região toda pra lá Ah é Já vira atração mesmo Com certeza Acontece ali no feriado Entre sexta da paixão Sábado e dia lua Sexta da paixão Pós meia noite Até sábado e lua E oito da manhã É A gente faz isso Porque a turma que é religiosa Às vezes não espera Passar meia noite Não espera passar meia noite Mas É e aí já é feriado Já muita gente tá lá Exatamente Quem mora fora volta É isso E o contexto do evento Foi sim Totalmente funcional também Pelo fato de Realmente a galera já ir Pro feriado Já a cidade já tá cheia As pessoas não trabalharam No dia seguinte Então tem Uma margem Pra poder curtir Até as oito da manhã Coisa boa Meninos Só tenho a agradecê-los Foi muito bom Conhecê-los Não conhecer pessoalmente Foi muito bom Saber um pouco Das histórias de vocês E desejo assim Muito mais sucesso Que vocês já têm Obrigado Que vocês cheguem aí A muitos outros lugares E realizem aí Os sonhos de vocês Amém Obrigado Já queria agradecer A oportunidade O convite Estar aqui com você Dizer que pra gente Foi uma experiência Fantástica Você já foi em podcast Ou é seu primeiro? A gente já passou A segunda Mas cara Fantástico Parabéns você Por essa dinâmica Porque quando a gente Tá conversando com pessoas Que ditam a dinâmica É diferente A gente consegue Entrar na vaga E entregar E você é uma pessoa Que conduz muito bem A entrevista Obrigado De coração Eu que agradeço Obrigado pelo convite Valeu demais E agora vocês vão ficar aí Com a terceira palinha Dos meninos Agora é fofoquinha de mim É isso? Agora vai Muito bem Então se você curtiu esse vídeo Dê um like Dê um joinha aqui embaixo Compartilhe Nas suas redes sociais Nos seus grupos do WhatsApp E vamos dar uma forcinha Pra que a gente possa crescer Cada dia mais Semana que vem A gente tá de volta Um abraço Até mais Nem esperei a marca Da aliança Sumido do meu dedo Eu beijei outra mesmo Acabar com o nosso amor Já foi um desrespeito Você não tem direito De me cobrar respeito Se ouve por aí Fofoquinha de mim Tipo assim Você viu que ele voltou O som pro carro E todo dia É uma diferente do lado Se ouve por aí Fofoquinha de mim Tipo assim Parece que ele te esqueceu Ligeiro Gostou de ser solteiro Não é mentira Não Nem esperei a marca Da aliança